O nosso Jota Júnior estará acompanhando de perto e trazendo as emoções desse grande jogo. Ô Jota, o que você espera do nosso terceiro adversário na fase... ...que outro dia, né, jogando contra a Dinamarca. E vamos olhar também a seleção da Noruega, hein, que foi muito bem na fase de classificação, né, na fase classificatória europeia. Vamos saber o... Estamos a 12 dias da abertura, tá aí o time sueco pra você conferir. Raveli, Nilka, Anderson, Björklin, Ericsson, Engelsson, Schwarz, Pern, Flonkvist, Darlene e Brolin. O técnico Tom Swenson é a seleção sueca adversária do Brasil na Copa do Mundo e esse deverá ser praticamente o time base pra pegar a seleção da Jubeira. A terceira apresentação do Brasil na Copa. E o técnico sueco, Svensson. E a seleção da Noruega, Pernthorzler, Berg, Eger, Bratzett, Björnby, Rosten, Klo, Bohinen, Rackdal, Miklan, Jakobsen e Rushfell. Técnico Egil Olsen. E o árbitro da partida é o dinamarquês Nielsen. Os dois bandeiras também, um trio, portanto, da Dinamarca pra esta partida Suécia e Noruega pela Copa Nórdica. Silvio Lancelotti está aqui ao nosso lado. O seu boa tarde e a sua expectativa pra Suécia e Noruega. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Jota Júnior. No exato momento que a gente vê o rosto do treinador da Noruega, o Egil Olsen, apelidado Drilo. Ele que passou a semana com a gripe terrível e quase não viajou pra Estocolmo. A Suécia, você diz, com o time praticamente completo. Tá faltando o Roger Ljung, que é o seu melhor zagueiro. Na partida contra a Dinamarca, infelizmente, ele sofreu a concussão cerebral. Infelizmente, pro Brasil, talvez não jogue a Copa. Na Noruega estão no banco de reserva dois importantes jogadores de meio campo e ataque. O Leon Hardsen e o Fortoff. Eu dou um palpitezinho, eu acho a Noruega um time mais forte do que a Suécia. Primeiros 30 segundos e já o primeiro escanteio da partida favorecendo a seleção da casa, né? Seleção sueca. Tá aí ajeitando a bola, você viu, Schwarz. Aí o goleiro Tortsweb, Suécia e Noruega. Ao vivo pro amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. A Copa já começou aqui na Band, de agora em diante. Olho na Copa, olho na Band. Logo mais, quatro da tarde, Brasil e Canadá. Tá aí pra reposição o goleiro da Noruega, Tortsweb. É um goleiro de 1,94m de altura, ele é do Tottenham da Inglaterra. Realiza hoje a sua vigésima nona partida pela seleção da Noruega e foi eleito, junto com o Schmeichel da Dinamarca, o melhor da Europa na última temporada. Chegou atropelando ali o Roosfeld, mas o ato entendeu, não, ele marcou exatamente a falta do Roosfeld, na seleção da Noruega. Bandeirantes, o canal da Copa. Antártica, paixão da Copa. Aí a confirmação, você pode acompanhar do árbitro da Dinamarca, Nielsen. Milton Nielsen. Tá valendo a Copa Nórdica. O empate dá esta Copa à seleção da Noruega. É, a Suécia perdeu pra Dinamarca de 1 a 0. E a Noruega ganhou da Dinamarca de 2 a 1. Por enquanto os donos da casa foram os vencedores. Primeiros movimentos de Suécia e Noruega ao vivo pra você que está ligado aqui na Band. Mais uma falta marcada ali pelo dinamarquês, Nielsen. Sai jogando a seleção da Suécia. Torcedor brasileiro de olho nesse time de camiseta amarela aí, evidente. É, evidente a gente presta mais atenção na Suécia porque será adversário do Brasil. Mas eu peço também um pouquinho de carinho com a Noruega. Eu acredito que a Noruega deva ser, ao lado da Suíça, uma excelente surpresa na Copa. Bola metida pelo Terne. Chegou pra tirar a zaga norueguesa. A dividida ali valeu tudo, hein? O árbitro tava acompanhando de perto. É uma jogada inteligente do Jakobsen, número 11 da Noruega, que é apelidado de Mimmy, porque ele tem só 1,68m de altura. Sai jogando a seleção da Suécia. Três minutos de partida, esse é o número dois, lateral, Nielsen. Por enquanto, estudos. Belo toque de cabeça. Chega bem a seleção sueca. Boa jogada, olha o goleirão saindo em desespero. Foi pra fechar ali a entrada do Dahlin. Como se meteu bem pela área, o número dez sueco, Dahlin. É, o Dahlin é um sueco negro. O seu pai é um saxofonista americano. Conheceu a mãe do Dahlin em viagem pela Suécia. Nasceu esse belo rapaz. O amor de ambos. E é perigoso. E é matador. Olha o desvio. Acima do gol de Torxred. 0 a 0 Suécia e Noruega. Bandeirantes, o canal da Copa. Vai Brasil. Vai com a caixa que a gente acredita. O jogo Brasil e Canadá vai começar às dezesseis horas, logo mais, em Edmonton. Mas a partir de quinze horas e trinta minutos, Luciano Duvalli já estará reunido com toda a equipe da Band. Para analisar Brasil e Canadá. A narração do jogo será de Silvio Luiz, que está lá. Com o Gerson e com o Eli, em Edmonton. Saiu o Borinem. Jogador de número 22 da seleção norueguesa. Tenta sair a seleção da Suécia. Está 0 a 0. Estamos no primeiro tempo. Embora jogue com a 22, o Borinem deve ser titular absoluto da seleção da Noruega na Copa. Para mim, é o melhor jogador dessa geração da Noruega. Uma geração que começou há seis, sete anos com o Egil Olsen. Ainda nas categorias Under-16, depois basicamente o time todo passou para Under-18, para Under-21. E a molecada do Egil Olsen finalmente retorna a uma Copa do Mundo pela primeira vez, Jota, desde 1938. É exatamente isso que eu queria confirmar com você, porque eu tenho aqui nas minhas anotações que a Noruega só participou da Copa de 38. Isso mesmo. Então está correto. São 56 anos. Olha o time norueguês chegando. E aí a primeira participação do Raveli. Goleirão sueco, Raveli. Quem arriscou foi o número 11 da Noruega, Jakobsen. A Suécia está jogando por time praticamente titular. Eu já disse que está fora o Rogelinho. Também está fora o que deve ser titular. Titular, o Stefan Reyn, número 17. Se machucou naquela partida contra a Dinamarca. Agora a Noruega experimenta na frente dois jogadores. O Ruspeld. O número 21 que tem apenas 21 anos de idade. E ajudando no meio campo, o 17, o Dan Egan, que tem 24. Seis minutos e 30, primeiro tempo, 0 a 0 em Estocolmo. Bandeirantes, canal da Copa. Gilete Sensor. Gilete patrocinador oficial da Copa do Mundo. Olho na Copa, olho na Bande. Logo mais às 16 horas. Bola viva para Canadá e Brasil, hein? Silvio Luiz vai transmitir para o amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. O Seno do Vale estará reunido com toda a equipe de analistas da Bandeirantes. Para a gente poder sentir este amistoso do Brasil contra o Canadá. Momentos antes da Copa do Mundo começar. O senhor, o Egil Olsen, o senhor de palitinho na boca. Tenta sair por ali, time sueco com o Eriksson, jogador número 15. Boruega trabalha aí no seu campo de defesa. Você acompanha, são imagens ao vivo de Estocolmo. Boruega está na chave de Itália. Eri ou República da Irlanda e México. A Boruega vai estrear contra o México, dia 19. Sorte da Itália. Está aí para fazer o arremesso, Ian Eriksson. 0 a 0 Suécia e Noruega. Demora muito lá para fazer o arremesso para a reposição o Ian Eriksson. É que não tinha opções, né? Estava todo mundo bem marcado, ou todo mundo escondido. Vamos ver agora o Bronquist. Bola metida aqui pelo lado direito, vem proteger o zagueirão. Protege e também tira dali. É adiante do perigosíssimo Cláss Ingersson, jogador de 25 anos. Enorme, ele tem 1,90m, pesa 87kg. Suás puxou bonito, mete lá dentro, facilita para o goleiro. Bandeirantes, o canal da Copa. Tempra 95. A Fiat avança no tempo. Compare, comprove. São nove minutos de jogo, ao vivo para você. Que toque do Dahlen, beleza? O goleirão está lá. Como ele tocou essa bola para o Brolin, hein? O Brolin que está saindo do Parma, da Inglaterra, deve ir para o Barcelona da Espanha. Fala em Parma, da Inglaterra, ou fala em Parma, da Itália? O Parma, da Itália. Está aí o Dahlen. Metida na frente dessa bola. Olha como a Suécia chega bem, olha o cruzamento lá para quem subir. Subiram dois da Noruega. Veja esta sobra. O jogueirão não brinca, não. Joga lá para o torcedor essa bola. A coisa ficou complicada. Esse é o Schwarz. Bom jogador. Stefan Schwarz é do Benfica de Portugal. Vai para o Arsenal de Londres, agora, em 94. Você conferiu dez minutos. Apertando por aqui o Nilsson, esse camisa número dois, pressionando ali o onze da Noruega, que é o Jakobsen, e tomou. Ten. Trabalha o camisa ali, número sete, o Miklan. É, Lujo Velho. Lançamento norueguês, lá para o lado direito, número meia-dúzio, lá o Jostem Plo. O Flor Jota já joga com a seis, mas ele é o único atacante natural que o time da Noruega nessa partida. Isso que houve agora vai se repetir muitas vezes na partida e provavelmente na Copa. A ansiedade do Dallin em busca da bola deixa em impedimento mais vezes do que seria aceitável. Olha o lançamento. Lá dentro, Raveli foi buscar. Raveli realiza hoje a sua partida de número 109. Mais do que ele dos inscritos na Copa, só o Matheus da Alemanha, que já jogou cento e dez vezes. Bandeirantes, o camal da Copa. Corpo a corpo da Vene. Refresca, protege, perfuma o corpo todo. Viva essa emoção à flor da pele. Tentativa sueca, lá no campo de ataque, tirou a zaga, volta o time sueco. Com a posse de bola, esse número nove é o Terno. Schwarz. Lançamento aqui para Engelsson. Realmente ele é forte, né? O Silvio falou agora. Ele é uma potência, né? Joga no PSV da Holanda. Tentativa aqui do Schwarz. Pressionado por trás aí, pelo mini, o Jakobsen. Você vê que a Noruega já está usando os nomes dos seus atletas bordados nos caminhos. E o Jakobsen optou por mini mesmo. Está com o apelido nas costas, né? Nada mais característico. Vamos chegando a treze minutos. Primeiro tempo ao vivo de Estocolmo para o amigo da Band. Suécia e Noruega, zero a zero. Opa! Girou bonito, pegou bonito o mini Jakobsen. Estava lá o Javelli. Ele já tem vinte e oito anos de idade, Jakobsen. E ele joga pelo Lierse Cidadelsen. Veja de novo aí. E a bola morrendo lá nas mãos do goleiro Rabel. Trabalha no campo de ataque a seleção sueca. Está aí o Dahlen. Saía bonito, tomou a falta. Ia para o jogo o Wingson, mas o jogo já estava parado. Comentei a infração ali o Rune Bratzet, que é o capitão da equipe da Noruega. O Bratzet já tem trinta e três anos de idade. E ao terminar a Copa, ele encerra a sua carreira. Jogou durante muitos anos o Werder Bremen da Alemanha. Aí a cobrança para o Schwarz. Zero a zero Suécia e Noruega. Lá no segundo pau mesmo. E a Suécia ainda ganhou este escanteio. O Bandeirantes, o canal da Copa. Arisco, pasta como a Xuxa. Esteja assim com o Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. Aí nos escanteios, três já cobrados pela seleção da Suécia. Três a zero nos escanteios. Cobrança do Schwarz, meteu lá dentro. Tirou o zagueirão da Noruega. Completou de qualquer maneira lá o jogador Bjornby. Aí o Dinamarquês pegou essa falta por trás ali. Aí o Borrini. Borrini que é apelidado de O Mosquito. Você pode ligar agora para o Disque Esporte e concorrer a muitos prêmios aqui no Show do Esporte. Você é de São Paulo, 900-0013. Você é de outras cidades e estados, 011-242-2500. Você liga para dizer o seguinte. Quem deve jogar no ataque da seleção brasileira ao lado de Bebeto e Romário? Miller, Viola ou Ronaldo? Está sentindo ali o Dallin. Bandeirantes, o canal da Copa. Salgadinho com Guaraná Antártica. Esse é o sabor. Aí lateral para a seleção da Suécia. São 15 minutos de jogo. Estamos com imagens ao vivo para o amigo da Band. Está valendo também pela Copa Mórdica. Esta partida Suécia e Noruega está 0 a 0. É do estádio. O Brasil ganhou a Copa de 58. Bateu na Suécia por 5 a 2. Abraão Antártica. Nilsson. Ted Schwarz. Schwarz Brolin tocou pra trás, essa bola metida lá dentro visava a entrada do Wingson Tranquilidade pro Torso, Edson que já sai jogando A Suécia tá repetindo o seu padrão no jogo contra a Dinamarca Agora o Jacobson tentou cavar uma falta ali, não foi nada Não, ele já tinha perdido a bola O meio campo sueco é muito... aí o Thomas Venson, esse que tá por trás do vidro 40 partidas como jogador pela equipe do seu país Disputou a Copa de 70 lá no México Mas o meio de campo da Suécia é muito lento, o ataque não se move em busca da bola Você vê que o Wingson tá parado aqui né O time todo foi lá pra baixo e ele continua fora do vidro 17 minutos de jogo, Estocolmo ao vivo Veja lá o Flo, Josten Flo Tava na marcação ali o jogador Jan Eriksson A bola bateu exatamente no Jan Eriksson Vai bater o seu primeiro escanteio na partida da seleção da Noruega E o Flo que não é muito habilidoso Inteligentemente procurou o escanteio Porque aí ele vai lá pra marca do pênalti e aproveita bem o seu metro de 94 de altura Você viu a preocupação do Gavelli ali Tá lá pra cobrança Bjorn B Ajeitada pra ele, cobrou mal Escutou, no meu tempo isso é impedimento Tá certo? Tocou o escanteio pra cá e veio da linha de fundo pra pegar a bola? Tá impedido Bem observado Trabalhando lá o Miklan Cruzamento pro meio da área sueca Vamos ver essa saída do Dahlin agora Vai pra cima do zagueirão Peguei a cabeça, lá dentro não tem ninguém chegando Por isso prendeu, né, pro time trabalhar a jogada Essa tabela pro Ingersson Sai jogando o Bratzé Mas como ajuda a sua defesa o Mini, hein? Impressionante o preparo físico Aliás, eu acho que no meio da partida pra frente A Noruega vai começar a dominar O seu preparo físico é nitidamente superior O lateral pra seleção da Noruega Dezenove minutos de jogo em Estocolmo Lá dentro o Raveli saiu, é dele O Rusfeld meteu essa bola pra área O Raveli ficou com ela E sentiu ali a coxa direita, você viu? O Rusfeld tá tentando nessa partida uma posição no banco da Noruega Porque ele não é sequer o reserva habitual do Fjortof que hoje tá descansando o banco Sai jogando lá a seleção sueca com o Bioclum É dele outra vez 0 a 0 Ah, o Raveli tem que tirar com o pé Levantamento pra área, tranquilidade pro Raveli 20 minutos, primeiro tempo, Bandeirantes O canal da Copa Vem pro Tetra você também Vem com a caixa e tudo bem A seleção da Noruega que está indo, portanto, pra sua segunda Copa Está no grupo da Itália, do Eire e do... Perdão É, perfeito Itália, Eire e México E vai estrear contra o México No dia 19 No próximo dia 19 Em Los Angeles Vai ser mais preciso em Passadina, né? O jogo será no Roseball Los Angeles não teremos obras propriamente, né, senhor? Exatamente, Passadina Passadina fica... A grande de Los Angeles 50km do centro de Los Angeles Lá no estádio Roseball Nilson Tentou levar essa bola O Wingson apertou Mas aí fez a falta É, ele tá rindo que sabe Que cometeu... Aí, a cotovelo no Braxet O Braxet, ainda assim, muito vigoroso Conseguiu se manter em pé por um certo tempo Mas foi atropelado Pelo Wingson Fazer uma retificação aqui A Noruega vai estrear dia 19, sim Contra o México, mas em Washington A Suécia que vai jogar contra Camarões dia 19 Lá no Roseball Olha a Noruega chegando, tá 0 a 0 Estamos no primeiro tempo Noruega que foi a primeira colocada no grupo 2 europeu, né? Nas eliminatórias A frente da Holanda e eliminando a Inglaterra E eliminando a Polônia Mas você me deu um susto com essa informação aí Porque eu vou cobrir exatamente Entre outras coisas, o grupo de Itália, Noruega, Eire e México Em Washington e Nova Iorque pra Folha de São Paulo De repente eu disse, ué, será que eu vou ter que ir até Pasadena Atravessar a América? Perdão pelo susto, Silvio Não foi intencional Chegou por baixo pra atirar dali o Björklund Salvou como pôde a zaga sueca Veja aí o Dahlen Marcação do Egan Esse grupo, aliás, em que a Noruega se classificou Eu vi 4 jogos da Noruega Contra a Inglaterra em casa afora Contra a Holanda em casa afora Ela empatou com a Inglaterra lá em Wembley Dando um varenho de bola na Inglaterra Empatou com a Holanda em Rotterdam Dando um varenho de bola na Holanda E só perdeu a sua invencibilidade Quando já estava classificada matematicamente Foi até a Turquinha com um time de reservas E perdeu de 2 a 1 Reposição do goleiro Gavelli 0 a 0 Suécia e Noruega Ao vivo pro amigo da Band 23 do primeiro tempo Levantamento do Flo Olha o rebote norueguês ali Tirou a zaga sueca Schwarz A tentativa era do Dahlen Bem desarmado Ota fila era do Rusca Você pode ligar agora para o Disque Esporte E concorrer a muitos prêmios Aqui no Show do Esporte Você de São Paulo Você de São Paulo 900-003 Você de outras cidades e outros estados Código 011-242-2500 Quem deve jogar ao lado de Bebeto e Romário No ataque da nossa seleção Miller, Viola ou Ronaldo Todos Todos A contra a Suécia dá para pelo menos ir com 3 né No ataque Não é necessário ter Mauro Silva e Dunga Um ataque em que apenas o Dahlen Esse que aí aparece se movimenta Mas mesmo assim sem nenhum punch Sem nenhum fôlego Nós estamos com 25 para 30 minutos de primeiro tempo O Dahlen já está com a língua no joelho Aliás essa observação sobre o preparo físico da seleção sueca Você já fazia no último amistoso aqui contra a Dinamarca né senhor É um time que tem duas Digamos Duas equipes numa só Uma delas a dos nativos Aqueles que não saem da Suécia Que jogam por equipes da Suécia Estão em começo de temporada Os outros Os expatriados que jogam por equipes de fora da Suécia De outros países da Europa Encerraram as suas temporadas Então é muito difícil você compatibilizar Os dois níveis de preparo físico Aqui tem um outro problema Na Suécia o futebol é disputado Em quatro ou cinco meses do ano Aqui no Brasil você pode dizer Não, terminou a temporada Está tudo empregado Mas aqui você joga futebol o ano inteiro Lá você joga de abril até outubro e olha lá Bandeirantes, o canal da Copa Gilete sensor Gilete patrocinador oficial da Copa do Mundo Você está acompanhando ao vivo Suécia 0, Noruega 0 Ao vivo de Estocolmo E o telespectador pode observar Aliás corretamente O problema deveria acontecer também na Noruega Afinal de contas a Noruega é vizinha da Suécia No papel está certo o Jota Só que na prática não funciona bem assim Porque a Noruega não tem tantos expatriados A maioria dos seus jogadores atua dentro de casa Além disso O time da Noruega está junto há quatro, cinco, seis anos E eles fora da temporada normal Fazem excursões de uma certa duração Para países de clima mais quente E continuam mantendo o seu preparo físico fora da temporada Daí a diferença entre a Noruega e a Suécia hoje A Suécia estagnou, a Suécia parou E a Noruega está evoluindo São vinte e seis minutos e meio Deste primeiro tempo Olho na Copa Olho na Band Logo mais às dezesseis Tem Brasil e Canadá Ao vivo de Edmonton Silvio vai narrar Comentários do nosso Canhota Reportagens do Eli Coimbra E aqui na retaguarda Luciano, Mário Todo mundo que o Tuscuz Lá de Belo Horizonte Lancelotti também vai participar Se Deus quiser Vamos analisar Esta apresentação da Seleção Brasileira Logo mais Contra o Canadá E depois às oito e vinte da noite também Teremos aqui o nosso O apito final né Por que não? Porque vai ser analisado Tudo o que fez E também tudo o que deixou de fazer Seleção Brasileira contra o Canadá Daqui a pouquinho Para você que é do vôlei Nós vamos apresentar às onze e quinze da noite Neste domingo a Liga Mundial Brasil e Estados Unidos Direto de San Diego E já se sabe que o Brasil vai ficar na chave De Cuba E Itália Nas quartas de final da Liga A Itália Desafortunadamente Perdeu para a Rússia Dentro de Bolonha Foi vaiadíssimo o time italiano E o nosso Zé Roberto Guimarães Que imaginava pegar a Rússia e Cuba Vai ter que pegar a Itália Que sempre joga bem contra o Brasil O jogo de sexta-feira Brasil e Estados Unidos Foi de matá-lo No bom sentido evidentemente Foi um jogo de arrepiar Três a dois pro Brasil Mas olha setes Daqueles viu Se não me engano Única partida até agora Que o Brasil permite dois setes ao adversário né Desde o começo dessa Brilhante fase Falta ali Zagueirão norueguês Chegou empurrando ali O Dahlin Cometendo esta falta Que é boa para a seleção sueca hein Vamos ver de novo Olha lá Número 17 da Noruega ali O Eggen Fez uma falta ali até escandalosa É o menino reserva né Que está em busca de uma posição no time Então ele vai tentar tudo Dan Eggen 24 anos Joga em casa pelo Brondby Joga pelo Brondby da Dinamarca Está aí para bater o Schwartz Vamos ver se é ele mesmo Você confere aí Quatro jogadores da Noruega na barreira Um sueco É dele ainda Aí sobrou para o pé direito Nilsson Pern Lateral para a seleção da Suécia 29 minutos do primeiro tempo Schwartz Blomqvist Esse Blomqvist tem duas razões para estar no time da Suécia Primeiro é um bom jogador Segundo é sobrinho do treinador Verdade, é brincadeira Sobrinho do Thomas vence Aí está ele Aliás, perdão Que é sobrinho dos vezes Esse é o Björklund É... Mas a televisão sueca foi na sua Porque ela fechou no Blomqvist lá De quem a gente falava 0 a 0 primeiro tempo Desarmado na bola pelo Mini aí O lateral Nilsson Olha a Noruega indo na velocidade agora hein É o Mini Jakobsen Foi levando, foi levando, foi levando Mas não pintou ninguém hein Aí foi desarmado facilmente Mas ele é delibrador Realiza hoje a sua partida de número 43 Pelo time da Noruega Resultado a brilhante pesquisa do jornalista que eu tenho em casa Que é o Eduardo Lancelotti Ontem ficou até 5 horas da manhã preparando as fichas aqui E eu confundo Blomqvist com Björklund Depois chego em casa para almoçar e toma uma broca do filho Prepare-se então Você conferiu 30 ali Nilsson Darlene com o peito, ajeitou Bate e está lá o goleiro Nilsson Nilsson né Está ele, bateu Pegou firme Tortswell É, o Nilsson chuta bem com as duas Só que lá no gol da Noruega está o Viking Aliás é o apelido do belíssimo goleiro Eric Tortswell Olho na Copa, olho na ponde Daqui a pouco Brasil e Canadá ao vivo de Edmonton Nagação do Silvio Luiz, daqui a pouquinho Tentativa sueca lá pelo lado esquerdo você observa lá O Blomqvist Bom levantamento descolou bem este cruzamento Quem estava machando a bola ali, aparando no peito Para a saída do seu arqueiro, de novo o Mini Está em todas as partes do Gramado A Noruega vai pegar a Itália, vai pegar o Eire, vai pegar o México Pelo grupo E, na Copa do Mundo Está 0 a 0 nesta partida que você está acompanhando ao vivo aqui pela Band São 13 horas e 36 minutos aqui em São Paulo Suárez Luiz Dividiu, ganhou na primeira, ganhou na segunda e vai levando o time sueco STATE é muito quadradinho, ele atua num 3-5-2, que vira às vezes 3-5-3, mas sem inspiração, sem imaginação. A Noruega que foi a Estocolmo para empatar, está conseguindo manter o resultado. Você vai ver logo após o S Noruega aqui no show do esporte Gol, o grande momento do futebol. Quem tentava lá era o Yostin Flo, ela recebeu um passe muito difícil né, não tinha para quem dar. Valeu a jogada ali, até que foi pego por trás, não, o árbitro não deu, era o Blomgrist. Engraçado, eu acho que não foi falta, viu, Jostin? Então acertou o dinamarquês Nielsen. Aí o Terno, já foi para o Dallin essa bola, ajeitou a bola, mas com dificuldade. Aí agora sim está com ela. Long twist. É do goleiro. A chance da Suécia, e essa advertência vale para o time do Brasil, está numa distração da defesa rival. Se não acontecer essa distração, como agora quase ocorreu, não vai sair o gol. Está sentindo aí o Yostin Flo. Não ser que eles estejam escondendo o jogo. Existe isso por lá, Silvio? Eu acho que não existe mais. Eu também acho que não. Essa história de treino secreto. Aliás, a Dinamarca tem feito treinos secretos. Perdão, a Noruega tem feito treinos secretos. Essa semana toda não permitiu que jornalistas suecos fossem presenciar suas partidas. Tem aí todos os jogos, as eliminatórias gravadas. O satélite, né? Eu tenho uma anteninha lá em casa, vejo todas essas partidas durante as eliminatórias, acompanho amistosos. Não é como você esconder o jogo. As características dos jogadores estão definidas, né? Você vê aqui nessa ficha que eu trouxe, todos eles, com as suas características. Dificilmente alguém despega uma surpresa numa... Vou dar uma pancada ali. Enchou. Enchou. Gelo negro. A alteração, portanto, não vai dar mais para o Yostin Flo. Ao fundo você vê a Ola Sueca. Só dá para ver o número que sai, não dá para ver o número que entra. Mas eu imagino que deve entrar o número 9, Jan Adjus Pjortas. É o centroavante titular da Noruega. Isso tudo está acontecendo aos 35 minutos de jogo em Estocolmo. Olha que bonito. Esse estádio se chama Sona... Não, entrou... Entrou o zagueiro. Engraçado. No narralho entrou o zagueiro. O apoiador de 27, seja um muito bom apoiador. Lateral, apoiador para a direita. Esse estádio se chama Sona. Fica no barro de Rassunda. E Estocolmo bem dentro da cidade. A Noruega vai bater esse escanteio aí, hein. 0 a 0 o primeiro tempo. Você ligado aqui na Band. Estamos mostrando ao vivo Suécia e Noruega. Por quê? Porque a Copa já começou aqui na Band. A Noruega tenta arrumar tudo lá dentro. Quem vai chegar lá? Veja aí nos escanteios. Três batidos pela Suécia. Dois pela Noruega. Sobrança para o Bjornby. O canhoto Bjornby. Tem que sair por aqui o Dali. Nossa! A gente viu outro dia a Suécia contra a Dinamarca. Está vendo agora contra a Noruega. Dá pra animar, viu? Dá pra animar. Dá, dá pra animar. Aliás, dá pra animar com os outros países da chave do Brasil. Camarões e Rússia em plena crise. Sem comando. Treinadores bananas. Noruega tentou ali com o Mini. Sai jogando o time sueco. Dali. Tentava disparar. Só que aí ele tomou falta do recbal. O treinador da Rússia, o Pavel Sadini, foi acusado essa semana com todas as letras de ladrão e corrupto pelo Igor Salimo, um dos rebeldes da sua seleção. E o treinador de Camarões, o francês Henri Michel, tomou um soco de um dos seus atletas, o Jean Pagall, os treinadores passando por maus momentos. É, ficou tudo por isso mesmo. Não houve... Aliás, o Michel, é que liga coisas que a gente não pode cantar na televisão. Mas o Michel, aos oito, dez anos, eu vou dizer curto e grosso, ele perdeu a mulher pra um companheiro de time. Então ele não fez nada. Bandeirantes, o canal da frota. Fiat Tipo, o melhor carro da sua categoria. Venha comprovar. Trinta e oito do primeiro tempo, Estocolmo ao vivo. Suécia zero, Noruega também zero. Em relação à Copa Nórdica, pra Noruega tá bom, já que o empate lhe dá a Copa, né? Mas a Noruega põe a bola no chão. E ela tem esse jogo interessante de troca de lado, né? Sempre procurando alguém livre pelos francos. A Noruega foi muito mais perigosa que a Suécia até agora. Apenas não finalizou. Tá lá pra cobrança o Bjornby. Esse número cinco aí da seleção norueguesa. Aí nos tiros livres você conferiu. Os números. Bjornby, acho que vai direto. E vai mesmo. Entrou essa bola ou não entrou? Entrou. Vamos ver. Não, 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 não. O Bandeira não deu. Eu gostaria muito de conferir, hein? A impressão de que o Raveli caiu pra dentro do gol com essa bola. Eu acho que... Eu acho que entrou... Eu acho que entrou. E ele empurrou a bola pra fora. Eu também tive essa impressão. No primeiro momento, quando ele caiu, a bola ficou escondida, né? Aí depois, quando ele tenta sair, você percebe que a bola tá dentro. O impulso do Raveli o leva pra dentro do gol. Ah, ele traz a bola pra fora. Imagina se isso acontece na final da Copa. Pois é. E se acontece lá na Noruega também, né? Porque aí no estádio de Estocolmo, tudo bem, tudo tranquilo. O torcedor suéco logo abafa, né? A gritaria norueguês. Continua 0 a 0. 40 minutos. Bandeirantes. O canal da Copa. Corpo a corpo da Vene. Refresca, protege, perfuma o corpo todo. Viva essa emoção a flor da pele. Você tá podendo ver de novo aí a jogada do Dahlin com o camisa número 7, o Miklan. O Miklan reclama um soco do Dahlin, mas foi absolutamente involuntário. Ele, de fato, recebeu uma pancada no cucuruto. Mas não houve a intenção do Dahlin. Na briga pela bola... Você pode ligar agora para o Disque Esporte e concorrer a todos os prêmios aqui do Show do Esporte. Você de São Paulo, 900-0013. Você de outros estados, você de outras cidades. Quem deve jogar ao lado de Bebeto e Romário no ataque da nossa seleção? O Miller, o Viola ou o Ronaldo? E agora no replay você viu que quando o Dahlin tava saindo do lance, ele atingiu com o pé, com a sola da chuteira, né? A cabeça do Miklan. É verdade. E daí o sangue. E por causa do sangue, o jogador tem que ser atendido fora do gramado. Não pode voltar enquanto estiver perdendo o sangue. Bandeirantes, o canal da Copa. Arisco. Faça como a Xuxa. Esteja assim com o Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. Aí está o Miklan. 42, primeiro tempo ao vivo para você. 0, Suécia, 0, Noruega. E através do close deu para perceber melhor, porque ele é apelidado de um mosquito. Acompanhava de perto ali o árbitro dinamarquês. Não procedeu a reclamação da Noruega não. De um toque de mão ali do sueco. Na entrada da área. Falta sofrida pelo Bjornby. 42 e 40 do primeiro tempo. A Copa já começou aqui na Band. Daqui a pouquinho, Brasil e Canadá. Ao vivo. Cobrança do Borrini. Tranquilidade para o Raveli. Raveli tem 34 anos. Vai fazer 35 no dia 13 de agosto. Vai terminar o primeiro tempo em Estocolmo. Valendo também pela Copa Nórdica esta partida Suécia-Noruega. Toque do Dali. Tirou dali Bjornby. Você vê como se entendem bem o Bratzetti e o Bjornbyiano, o miolo de área da Noruega. Sempre um exerce as funções de Líbero, protegendo a saída do outro. E por isso a bola não sobra lá dentro. Bola tocada do Terno para o Schwartz. Lá do outro lado, Blonk list. Lançamento para o Dahlen. Brolin está na área. Ele pegou a falta lá. Apintou atrasado. Tentou dar a lei da vantagem. E no segundo lance, a segunda infração, o Dahlen já estava dentro da área. Eu achei também. Por isso o meu susto aqui. Achei que a falta foi dentro da área. Então, seria a pênalti. Vamos ver. Olha a cobrança do Terno. Direto. Todo mundo esperando um levantamento para um cabeceio. Ele bateu direto. É, o Terno joga há alguns anos na Itália. Está saindo do Nápoles, o nosso querido Giovanni Bruno. Está indo para Roma. Aliás, Giovanni Bruno, que dia 7, terça-feira, no Museu da Casa Brasileira, aqui na Avenida Faria Lima, em São Paulo, estará lançando o seu livro de memórias aos momentos. Parabéns, Giovanni. Parabéns. Obrigado pelo convite também, querido Giovanni Bruno. Já passamos dos 45. É falta aqui. Ele marcou impedimento. Ele marcou impedimento. O jogador Miquelan, da Noruega. Somos citados, aliás, carinhosamente no livro de Giovanni, como seus companheiros de trabalho. Giovanni é um grande irmão. Está acrescentando o árbitro dinamarquês, Nielsen. Estamos no primeiro tempo, 0 a 0, 45 e 40. Logo mais às 16, Canadá e Brasil, ao vivo, na ração do Silvio Luiz. E aí, fechado o primeiro tempo, em Estocolmo. Suécia, 0, Noruega, também 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Olho na Band. Suécia, nossa adversária na Copa do Mundo. A Noruega, também classificada para o Mundial dos Estados Unidos. Tudo pronto, o dinamarquês, Nielsen. Vai autorizar o início da segunda etapa em Estocolmo. Está começando. Suécia, 0, Noruega, 0, segundo tempo. E aí, já a primeira falta, desta segunda etapa, cometida lá pelo Bioclum. Está chegando para a cobrança, ali, o Bohinem. Estamos com imagens ao vivo. Quem ajeitou foi o Bjornby. Chegou ali o Miklum. O Raveli está pedindo gente na barreira lá. Ele pediu quatro, tem só três. Está lá perto da bola o Miklum. Quem bateu foi o Bjornby. Está jogando a seleção da Suécia com o número oito, Ingson. Marcelotti vai falar para o amigo da Bandeirantes o que ele disse. Agora há pouco, aqui no intervalo. Ele não está gostando desse time da Suécia. É isso, né, senhor? É, é um time muito quadrado na sua arrumação. Um time que tenta jogar moderno no formato tático. Três, cinco, dois, às vezes três, quatro, três. Mas esse estilo exige movimentação dos jogadores. Exige que os jogadores procurem os espaços vazios. E que os jogadores se esforcem para criar jogadas de ataque. As jogadas de ataque da Suécia acontecem ou acidentalmente, ou na distração, na falha do adversário. Um time sem nenhuma inspiração. E que sinceramente não gosto de dizer isso. Mas não deve meter medo no time do Brasil. O Brasil contra a Suécia precisaria jogar com três atacantes. Só um meio de campo, meio campista defensivo. Daria tranquilamente conta do elenco do Thomas Vinson. Lançamento lá para o Wingson. Marcação ali do Bjorn B. Trouxe para a perna esquerda. Preferiu jogar ali no meio. Vai chegando o time sueca. Veja como vai diminuindo os espaços ali. A equipe da Noruega. E como a Noruega se movimenta melhor. Muito mais que a Suécia. Ficou com liberdade. Bateu. O goleiro torce. E arriscou com o Schwab. A Noruega só não está chegando mais na meta sueca. Porque ela está a fim de ganhar essa Copa Nórdica. E para ela 0 a 0. É um excelente resultado fora de casa. Você pode ligar agora para o Disque Esporte. E concorrer a muitos prêmios aqui no Show do Esporte. Você de São Paulo, 900-0013. Você de outros estados e outras cidades. 011-242-2500. Quem deve jogar ao lado de Bebeto e Romário no ataque da nossa seleção, hein? Se o Parreira deixar, né? Miller, Viola ou Romaldo? Só espero que ele não escale o Zagallo. Três minutos do segundo tempo. Logo após Suécia e Noruega, você vai ficar com o gol. O grande momento do futebol. E depois, toda a espera para Brasil e Canadá. Com o comando de Luciano do Vale. A negação do jogo será do Silvio. Lá em Edmonton. Com o Gerson e com o Eli. Noruega chegando. Abriram ele. Bateu por cobertura. Assustou o Mini, né? O Mini assustou o goleiro Gavelli, hein? O Mini Jakobsen. O Jakobsen é um jogador de 1,67m para 68 de altura. E em 43 partidas com a camisa da sua seleção, ele já marcou 6 gols. Mas os gols do Mini são sempre desse jeito. Na surpresa. Vai pedir. Está sido a protesta, mas o Bandeira já marcava impedimento lá. A grande esperança negra da Suécia. O Martin Daly é um jogador sem prazer. Parece que ele não tem a menor vontade de ser feliz, de jogar o futebol gostoso. Ele está sempre de cabeça baixa, parece fora de forma. insatisfeito com a sua colocação no campo, com o esquema do jogo do seu time. Agora, a Suécia depende do Daly tremendamente, porque ele é o artilheiro da equipe ao lado do Brolin com 16 gols. Só que o Daly só está na sua partida de número 28, e o Brolin está na partida de número 30. Quer dizer, o Daly tem melhor média do que o Brolin. 5 minutos do segundo tempo. O Suécia tenta sair aí do seu campo de defesa. Não houve falta não, está seguindo o jogo. Vai trabalhando aí o meio de campo sueco. Trabalhava, né, já tomaram a bola ali do, do terno. E na fogueira, saiu em desespero lá o goleiro Gavelli pra tirar de lá. Bandeirantes, o canal da Copa. Antártica, paixão da Copa. Daqui a pouquinho, às 16 horas, Canadá e Brasil ao vivo. Olho na Copa, olho na Band. Teremos toda uma programação de espera com o Luciano do Vale aqui nos estúdios da Rede Bandeirantes. Silvio Luiz está em Edmonton, ao lado do Gerson, do Eli. Acompanhando ali, em López, Brasil e Canadá. Aí pra reposição, o goleiro Torchweb. Goleiro norueguês. Ela voltou rápido, hein? O Dahlin está lá. Sobrou pra ele, vai bater primeiro o zagueirão. Estava engatilhado ali o Dahlin. O zagueirão chegou na hora, a X meteu pra fora. Muito bem marcado, olha lá. O Gumi Brafset, o líder da equipe da Dinamarca. É um excelente jogador de futebol. Atentíssimo nesse lance. Você vê, é um jogador de 1,93 metros, pesa 85 quilos, e ainda assim tem uma incrível agilidade. Bandeirantes, o canal da Copa. Vai Brasil, vai com a caixa que a gente acredita. Bola roada pelo Terno ali pro Schwarz. Na dividida, recupera aqui o Schwarz. Tá tentando até sair da falta. O árbitro não deu a falta, tem que dar lateral pra Noruega. Quem tava no lance ali era o Borrini, esse número 22. Tá jogando muito por um time hoje o Borrini, que em outras partidas que eu já presenciei da Noruega, tinha lampejos individualistas muito bonitos. Mas hoje ele tá ali, contido, segurando, fechando o meio campo. Opção tática, exclusivamente. Alemanha e Bolívia vão fazer o jogo de abertura da Copa no próximo dia 17, em Chicago. Grupo C. 0 a 0 Suécia e Noruega, ao vivo. Tanto ativo era o toque de cabeça pro Dahlin, que tava lá na frente. Não chegou até ele. Você vê que o Bratzett agora, nesse lance, tava como um líbero à frente dos backs. Oito minutos. Aliás, o Bratzett e o Fjortoff, o centroavante reserva hoje, mas que deve ser titular na Copa, lidera uma espécie de grupo de atletas de Cristo no time da Noruega. E a, o número oito lá, o Ingersson, é dele, arrisca, bate, que defesa, faz o goleiro, torce, foi bonito lá pro lado esquerdo, fez uma ponte. Bola ajeitada pelo Terno, hein? Olha lá. E aí veio a bomba do Ingersson e o goleiro pegando bonito. É um chute que saiu mascado, né? A defesa dificílima, importantíssima do Torce Webber. Bandeirantes, o canal da Copa. Gillette Tensor, Gillette patrocinador oficial da Copa do Mundo. Olho na Copa, olho na Band, daqui a pouquinho tem Canadá e Brasil ao vivo. Aí você confere dez minutos do segundo tempo. Tudo de primeiro, hein? Jogou bonito, agora a seleção da Noruega. Cortou bem o zagueirão. Do outro lado, aí ele fez errado. Mas é uma jogada também standardizada do time da Noruega, né? Que é a virada do jogo pra alguém que esteja aqui na direita, a tentativa de descida e o cruzamento pro outro lado. Não é muito difícil de marcar essa jogada, né? Lá vai Suécia, a traseira a zero, estamos no segundo tempo do tempo. Dahlen, a tentativa de tabela, Brolin, ganhou, vai bater, bateu, e o gol! da Suécia! Brolin, dez minutos e cinquenta do segundo tempo. A tentativa de tabela com o Dahlen, no bate e rebate, a bola sobrou pra ele com liberdade. Você vai conferir de novo, ó. Bateu no zagueiro, sobrou pro Brolin, e aí ele detonou, executou o goleiro Totsler. Teste a um, Noruega, zero, Silvio. Aliás, detonou e executou com muita consciência, com muita firmeza, o Thomas Brolin. Mas eu vi uma falha dupla da defesa da Noruega, eu já tava dizendo isso, o gol sai numa distração, sai numa bobagem. Independentemente da distração, da bobagem, méritos ao tiro do Brolin, que já estava comemorando, quase um átimo depois de chutar, tão seguro do gol que ele ia fazer. Aos dez minutos e cinquenta segundos, a Suécia faz um a zero em Estocolmo. Aí agora, a gente vai comprovar se tudo aquilo que a gente imagina sobre Suécia e Noruega funciona. A Noruega vai ter que buscar o resultado, se ela quer ser campeã, precisa parar de atuar na defesa, tentar o ataque. Do outro lado, será que o preparo físico da Suécia resiste a uma pressão eventual da Noruega? Boas perguntas, boas indagações, vamos ver as respostas que se pintam. Olha o Dahlin, bonito, entortou bonito, foi até a linha de fundo, se cruzava, a bola saiu. E aí o possador sueco agora acorda, desperta, como o time despertou para o jogo. Uma das minhas teses já começa a ser definitivamente delineada. O Martin Dahlin é um jogador para quando o time está ganhando. Aí ele se acende, sofre. imagens ao vivo para você, porque a Copa já começou aqui na Band Suécia 1 Noruega 0, Bandeirantes, canal da Copa. Tempra 95, a Fiat avança no tempo, compare, comprove. O maior artilheiro da história das Copas, Just Fontaine, 1958, marcou 13 gols. O Fontaine que na verdade nasceu no Marroque e se tornou titular da seleção da França já com 27 para 28 anos de idade, ele tentava uma posição na seleção da França desde a Copa de 54. Estava impedido ali, o bandeira não deu não. Visivelmente impedido. Mas enfim, acabou disputando a Copa de 58 na França e fez furor. O maior artilheiro de toda a história das Copas. Chega bem a Noruega, tirou de lá Bioclo, que furada. Mete lá dentro o Borinem. agora a Noruega, você percebe, já está mais, né? Caiu na real. Estamos perdendo o jogo. Vamos lá. Deve dinamizar um pouco mais a partida. Tem no carrinho lá o Bioclo. E está caindo na real também a retaguarda da Suécia que é apertadinha. treme. Vamos ver de novo o lance. O Bioclo é, mas o Bioclo vem reclamar num toque de mão do goleador da Noruega que também existiu. Sobrança para o Borinem. Está um a zero para a Suécia. Fechado. Tranquilidade para o goleiro Raveli. Bandeirantes, o canal da Copa. Corpo a corpo da Vene. Refresca, protege, perfuma o corpo todo. Viva essa emoção à flor da pele. Ele marcou pênalti na saída do goleiro Torchweb. Em cima do Brolin. Vamos ver de novo, a furada do zagueiro. A liberdade que teve o jogador Suécia. E aí o Torchweb. Foi pênalti, Silvio. J. Onde o dizer, não foi pênalti. O Torchweb tentou pular sobre a bola, defender a bola. O jogador da Suécia acabou tropeçando no corpo dele. Acabei achei que não foi pênalti não. Era o Blomqvist que estava lá no lance. Olha a chance para o segundo gol da seleção sueca em Estocolmo. E o gol! Gol! O Brolin! 16 minutos do segundo tempo a Suécia faz 2 a 0. E o Brolin passa seu artimeiro solitário, tranquilo desta equipe da Suécia com 18 gols em 30 partidas. Dois tempos já à frente do Darlene. Ele bateu com muita consciência, com muita firmeza. Já na saída do goleão, olha só. Ele vai, bate o pé, o goleiro pula e atira no outro lado. É um excelente jogador. O Brolin está saindo do Parma da Itália e deve ir para o Barcelona da Espanha numa troca com o Risto Storchkov, jogador da Bulgária. É, mas o pênalti não ficou caracterizado não. Não foi, isso eu tenho certeza, Jota. O goleiro foi na bola. 2 a 0 Suécia, o gol de número 2 foi marcado aos 16 minutos deste segundo tempo. em Estocolmo. Independentemente de não ter havido o tempo, outra falha lamentável da defesa da Noruega. Noruega que veio para empatar, primeiro foi para empatar, nós estamos aqui no Brasil, eles, na Estocolmo. E acabou sofrendo dois gols em lances fortuitos. Trabalho o time sueco. 2 a 0 ganha moral. Foi buscar lá o Ingersson. Porque o 2 a 0 ganha a Copa Nórdica também. As três equipes ficam empatadas, cada uma com uma vitória. Só que o resultado de dois terços de diferença dá vantagem à Suécia. Bandeirantes, canal da Copa. Arisco, pasta com uma xuxa e seja assim com o Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. com o levantamento do Erickson, tranquilidade para a Torchweb. Daqui a pouco toda a equipe de esportes da Rede Bandeirantes reunida para acompanhar com você Brasil e Canadá. O jogo será em Edmonton, ao vivo, vai começar às 16h, do horário brasileiro. A gente estava de olho na Noruega para ver como ela reagia, né? Ao gol tomado, o primeiro, agora tomou o segundo. Chega bem. Tiro cruzado totalmente errado. Não ainda serviu lá do outro lado. Olha a bomba, Raveli! Segura o goleiro Raveli. É, o goleiro muito firme, já havia dito no primeiro tempo, 109 partidas pela seleção do seu país, mais do que ele, só o Matheus da Alemanha com 110. Agora, ele surpreende, Jota, o fato de o Ed jogou se não fazer nenhuma modificaçãozinha no seu time. Ele perdeu o Yosten Flo, que é um atacante natural. Tem dois artilheiros no banco, o número 9, o Fjortov, e o número 16, o Solov. E ele não está aparentemente com nenhuma vontade de colocar qualquer um deles em campo. Noruega vai estrear contra o México no próximo dia 19 em Washington. Contra o México, 17 horas, fora Brasil. Bandeirantes, canal da Copa. Prontinho com o Guaraná Antártica. Esse é o sabor. Pronto, senhor. Você reclamou, está aí. Vai, vão entrar os dois. Não sei falar, Noruega. Eu sei falar, trefira-fira. Que quer dizer, 344 em sueco, que é o número do hotel onde meus pedrinhos tocou. mas realmente não era possível, né, que essas duas substituições não acontecessem. A Noruega precisa pelo menos um gol. Vai sair do 21, que é o Ruskamp, que aliás não fez nada, é apenas um jogador forte, de ajuda ao meio campo. E entra o Fjortov, que tem 27 anos, e o Sorlotti, que já é um veterano. ele vai fazer o 32 em plena Copa. O número 19 ali, o Strand. Também entrou mais um atacante. O Strand, quer dizer, foram três substituições. Olha o levantamento. Lá dentro, apenas acompanhou a saída da bola o goleiro Gavelli. Tiro de reposição para a Suécia, que está ganhando, hein. Está 2 a 0, ele deu escanteio, por isso que o Gavelli está reclamando. O Strand é o mais novinho dos três que entraram. Ele tem 24 anos. Escanteio para a seleção da Noruega, que está perdendo em Estocolmo. Está lá para a cobrança, Borinem. Tem que bater de novo esse escanteio, hein. O Borinem está muito perto da área de cobrança. Você pode ligar agora para o Disque Esporte. Você de São Paulo, 900-0-0-13. Você de outras cidades, de outros estados, 011-242-2500. Quem deve jogar ao lado de Bebeto e Romário no ataque da nossa seleção? O Miller, o Viola, ou o Ronaldo? Apertando ali, apertou tanto o Blanc-Viste, que acabou fazendo esta falta ou não? Só tiro de meta. 21 minutos, 45 segundos, segundo tempo. Ao vivo, 2 a 0, Suécia. Bola recuada pelo Telo. Schwarz. Bom twist. Silvio Sueco agora toma conta do jogo. Nilson. Abertura aqui para o Erickson. faz jogada defeito, o torcedor gosta. Apertura do Terno. Apertada ali pelo Fjortoff, que entrou agora há pouco. Mais alterações atuais. Está saindo o Rola, Nilson, número 2. Para a entrada do 14, que é o Pontius Kermark. Kermark é um jogador de 25 anos. O Nilson, um dos veteranos, que saiu um dos veteranos da Suécia, já com 30 para 31 anos de idade. 2 para a Suécia, 0 para a Noruega. Você ligado aqui na Band. É o show do esporte. Olha o time sueco trabalhando, tentava passar por ali o Schwarz. Lateral ainda para a equipe dirigida pelo senhor Thomas Wensen. Longue vista. Se esse resultado de hoje tem uma moral, como toda fábula, essa moral é facílima de se explicar. Não dá para entrar jogando pelo 0 a 0 quando você tem um elenco mais arrumado, quando você tem um time mais, digamos assim, estruturado. houve um momento da partida em que a Suécia tinha, a Noruega tinha 5 defensores e 5 meio-campistas, sem nenhum atacante. Excesso de cautela. Veja o que está acontecendo. 2 a 0 para a Suécia, a Noruega jogando pelo empate para ficar com a Copa Nórdica. na verdade ela fica se ela sofrer, se ela conseguir marcar um gol, se ela perder de 2 a 1. A Suécia vai ter dois tentos a favor, dois contra. A Dinamarca também dois a favor, dois contra. E a... A Dinamarca vai ter 3 e 3. E vai ficar empatada com a Noruega, que também terá 3 e 3. Aí não sei se eles vão chamar o time da Dinamarca para uma disputa de pênalti. Essas duas seleções já devem estar prontas, né? Para a viagem aos Estados Unidos, Suécia e Noruega. E a Dinamarca ficou fora no último jogo. A 0... Aquela história. 0 a 0 com a Espanha, classificava a Dinamarca. A Espanha teve o seu goleiro Zubizarreta expulso. O treinador da Dinamarca, o Müller-Nilsen tirou os atacantes. Botou oito defensores e dois meio-campistas. Quase que põe dois goleiros, né? Que a regra não permite. E faltando seis minutos para acabar o jogo, o Hierro da Espanha fez o gol e deu a classificação à Espanha e tirou a Dinamarca da Copa. Já passamos dos 25 minutos. Segundo tempo ao vivo para você, Suécia 2, Noruega 0. Dois gols de Brolin aos dez minutos deste segundo tempo e aos dezesseis cobrando um pênalti. Aí o jogador Fjortov. Bandeirantes, o canal da Copa. Vem pro tetra você também. Vem com a caixa e tudo bem. Quem apareceu ali, Silvio? Nils Lidholm. Grande jogador da Suécia na Copa de 58. Foi quem fez o primeiro gol da Suécia contra o Brasil naquela final. Suécia saiu à frente 1 a 0. O Lidholm jogou durante muitos anos o Milan da Itália. Foi treinador do Milan e o treinador da Roma. O da Roma ganhou o título na temporada de 82 e 83. Daqui a pouquinho tem Canadá e Brasil ao vivo pra você de Edmonton. Daqui a pouco toda a equipe de analistas da Rede Bandeirantes reunida aqui sob o comando de Luciano Duvalli pra acompanhar ao seu lado Brasil e Canadá, hein? E às 8h20 da noite outra vez hora de debate. Às 8h20 vamos analisar Brasil e Canadá. E o momento da seleção brasileira há pouquíssimos dias aí da sua estreia, né? Na Copa do Mundo. Brasil estreia dia 20. Hoje é dia 5. 15 dias. Quem diria, hein? Tá chegando. Tá chegando, senhor. Tá chegando a hora do torcedor roer as unhas. Esse ano passou depressa. Passou. Torcedor roia as unhas. Aquele chazinho de maracujá. Fica calmo. Que na verdade não resolve nada porque em Copa do Mundo não tem como cidadão ficar calmo. Não tem jeito. Copa do Mundo até quem não se simpatiza muito com o futebol fica nervoso. é um negócio muito interessante. Aí o banco da Noruega. O treinador fica sempre por trás do seu auxiliar técnico. aí pra reposição o goleiro Raveli da seleção da Suécia que vai ganhando esta partida 2 a 0 dois gols de Brolin. Agora chegamos a 28 desse segundo tempo. Perdeu demais a perna ali o norueguês também entrou levantando demais o pé o jogador sueco ele pegou uma falta em cima do Borin depois na sequência do lanço o sueco acabou desequilibrando o Borin Antigamente essa infração seria marcada contra o atacante os dois levantaram o pé mas as novas recomendações das comissões de arbitragem da FIFA dizem que na dúvida você deve favorecer o ataque aqui eu acho que está certo tentativa norueguês aqui pelo lado direito chegava para dividir ali o Eriksson em cima do Rale e houve a falta ele não marcou olha só foi falta deu está marcada esta falta assim que é muito perigosa para a seleção sueca para o goleiro Raveli está aí para bater o número cinco da noruega Bjornby só levantou e muito mal está faltando uma jogadinha ensaiada da direita para a esquerda a noruega ensaia muito bem quando a bola vem da esquerda para a direita são quatro ou cinco cruzamentos consecutivos que não encontram nenhum jogador de vermelho para receber a bola noruega itália Eri e México um dos grupos da copa do mundo a itália que saiu vaiada de amistoso me parece ontem jogou muito mal contra a suíça na sexta-feira ganhou de 1 a 0 dentro do Bepi Signori infelizmente não está funcionando ainda o 4-3-3 do Arrigo Saki com o Nicola Berti para a direita o Saki está segurando muito o Berti na posição não está deixando ele se mexer e o Berti sei que já transmitiu várias partidas da Itália da Internacional de Milão olha lá o Berti apelidado o Carvalho precisa de liberdade sem liberdade ele não consegue realizar todas as suas tarefas tudo aquilo que o seu grande vigor físico exige belíssimo lançamento do Brolin aqui para o Dallin vamos ver agora esta jogada da seleção da Suécia de todo modo a Itália ganhou da Suíça que é o seu tabu é a asa negra e só o fato deve ter ganhado já deu um alívio na seleção azul Itália 1 Suíça 0 aqui está 2 a 0 para a Suécia 31 minutos do segundo tempo vai atrás dela lá o Ingsson bola recuada para o Tor daqui a pouco tem Canadá e Brasil ao vivo na ação do Silvio e Luiz toda a equipe da Bandeirantes analisando este Canadá e Brasil daqui a pouquinho fique ligado daqui a pouco também tem gol o grande momento do futebol aí o Rale meteu lá na frente essa bola a Zaga a Sueca tirou abertura do Bioko 1 aqui para o Schwarz se ela chega ao Dali é o problema da Noruega que o Bratz que estava jogando muito bem no começo do jogo cometeu duas falhas terríveis de bola dominada e se transformou no poço de petróleo da defesa da Noruega para deixada pelo Schwarz lá atrás para a saída do time sueco está 2 a 0 o Brolin fez os dois um de pênalti acho que só o árbitro viu é o resultado justo seria 1 a 0 para a Suecia o Swenson que até agora só apareceu sentadinho está de pé ali você viu alguma coisa não deve estar deixando o Swenson tranquilo Dali para quem vem de trás travou bem o time da Noruega o Swenson tem 51 anos de idade e ele se parece muito com o Jack Chowton o treinador do Eire foi para o carrinho lá para tentar desarmar o Whindersson o Bjorm alguns problemas aí na geração do sinal desde Estocolmo essa chuvinha de meteoros 34 do segundo tempo Bandeirantes o canal da Copa Gilete Sensor Gilete patrocinador oficial da Copa do Mundo olha o Dali chegando caiu pediu o pênalti o hábito não deu não eu quero ver de novo eu acho que agora foi vai dar falta do Dali vamos conferir ó recebe 3 a 5 pênalti foi empurrado foi empurrado pelo número 2 o Rale o braço esquerdo do Rale cometeu a falta penal vamos ver de novo aí deve ficar mais caracterizado ainda olha lá olha o braço sem dúvida aí vem aí vem a consciência do Arle aquele pênalti eu dei mas acho que não foi então esse aí eu não vou dar pronto então tá resolvido tá 2 a 0 com a Suécia e vai sair o Dali aliás pregadíssimo desde 20 minutos do primeiro tempo aí o Kenneth Anderson número 19 que é outro atacante baixinho 1 metro e 93 pesa 92 quilos joga no Lille da França que tem 26 anos de idade Brolin meteu bem essa bola lá pelo lado direito tava atenta a zaga da Noruega mas se uma coisa esse jogo demonstrou é que o Thomas Venson o treinador da Suécia sabe ver melhor futebol do que o seu adversário Wesley Wilson o Wilson é capaz de montar melhor o time antes de o jogo começar mas ele não descobriu as falhas da equipe da Suécia que estão quase todas aqui pela direita enquanto que o o Svensson sacou de que maneira penetrar na defesa da Noruega lançamento do Camar de primeira acertou ali o Anderson que entrou agora acertou de primeira mas sem muita potência mas a forma é exatamente essa é a virada rápida de jogo porque a lentidão da defesa da Noruega não permite a recuperação quando acontece essa virada rápida aumentou a chuva lá viu Silvio a chuva de meteoros agora parece mais uma tempestade 36 do segundo tempo a Suécia vence 2 a 0 2 de Brolin cobrança para o Borrini é uma tempestade mesmo olha o time norueguês a Suécia tenta sair da sua linha de zaga daqui a pouco toda a equipe da Bandeirantes reunida para analisar Brasil e Canadá jogo que será transmitido ao vivo pelo Silvio Luiz lá de Edmonton no Canadá problemas na geração do sinal fique tranquilo daqui a pouco tudo se normaliza são 37 agora do segundo tempo até porque Brasil e Canadá vem por outro satélite né satélite de Brasil e Canadá com tempo bom segundo a informação aqui do nosso departamento de meteorologia agora está difícil acho que é um pedaço da guerra entre os incas venusianos e o nacional kid além da chuva de meteoros mas eu estou acostumado nisso assim porque as vezes na minha antena parabólica ele vai assim o tempo todo aí nos tiros livres você viu Suécia 14 e Noruega 15 que é uma falta boa para Suécia hein Brolin está na barreira ali Blomqvist também e o Terni cobra sempre bem vamos ver direto agora deu para ver que o goleiro pegou o Tor Suécia 38 do segundo tempo Suécia 2 Noruega 0 ao vivo equipe da Suécia para a seleção da Suécia o árbitro da Dinamarca Nielsen no século passado havia uma técnica de pintura na França chamada puntilismo é uma variação do impressionismo é uma transmissão puntilista são 39 minutos Suécia e Noruega para você que está ligado aqui na Band Bandeirantes o canal da Copa tá aí já estamos com já tivemos as informações da seleção brasileira e já estamos com o nosso sinal quase que totalmente restabelecido voltando né Jotinha voltamos com Estocolmo voltamos para Estocolmo com Suécia por enquanto 2 Noruega 0 Jotinha perfeito 45 minutos estamos em cima dos 45 a Suécia perdeu agora uma grande oportunidade para fazer 3 a 0 Noruega tenta lá dentro a zaga sueca tirou é enquanto nós não tínhamos o sinal de satélite entrou o Ander limpar número 16 na equipe da Suécia um bom meio campista no lugar do garoto Boncris que provocou carrou o pênalti do segundo tento Bandeirantes em Estocolmo vitória da Suécia sobre a Noruega pelo placar de e Bandeirantes